Vamos ao sorteio da Quina, apostas em mãos, aqui tudo pronto, bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 0 a 80. O primeiro número tá chegando, boa sorte pra você. Bola verde, número 43. Verde 43. Quina, modalidade das loterias caixa com sorteios de segunda a sábado, sempre a partir das 8 da noite. Bola rosa, número 26. Rosa, 26. Foram sorteados dois números, faltam três. Tá marcando, boa sorte. Bola cinza, número 28. Cinza, 28. Ainda faltam dois números, você tem chances. Bola branca, número 30. Branca, 30. E pode ser agora, vamos chamar o quinto e último número da Quina. Bola amarela, número 62. Amarela, 62. Hora de confirmar as cinco dezenas sorteadas no concurso 5.920 da Quina. Confira comigo, 43, 26, 28, 30 e 62. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio da Quina realizado, validado. A sorte estava na sua aposta. Após a apuração, fique atenta, fique atento à página da Caixa. É só acessar pra saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado. loterias.caixa.gov.br loterias.caixa.gov.br Amém.